Fala, galera! Anderson Silva, Notícias da Telona, seja bem-vindo. E aí, tá sabendo? Vai rolar, sim, o remake de Christine, sim, Christine de 1983. Christine, o carro assassino, tá chegando, gente, o remake é do sucesso de Stephen King. E aqui você vai ficar sabendo todas as novidades sobre esse sucesso, sucesso, sucesso de 1983 de John Carter, que agora tá chegando pelo selo da Blumhouse. Vem comigo! Fala, galera! Beleza? Anderson Silva, Notícias da Telona, seja bem-vindo. Pra você que tá chegando aqui pela primeira vez, humildemente eu peço, inscreva-se no canal, ative o sino da notificação. Não esqueça de ativar o sino da notificação, galera, senão você não vai ser notificado pelo YouTube. Tem gente que com sino ativo não recebe, então clica lá, tem certeza que você clicou. Valeu? Então vamos lá, gente, vem fazer parte desses loucos que não são poucos e contam com você. Vem fazer parte da família, vamos lá. Gente, lançado em 1983, Christine, sim, Christine, aqui em Terras Tupiniquins, Christine, o carro assassino. Pois é, foi lançada por ninguém mais, ninguém menos que o nosso querido mestre do horror, John Carpenter. Pois é, ele e o amigo dele, Stephen King, que é o autor dessa maravilha, desse best-seller, eles sentaram, conversaram, trocaram uma ideia e falou... Qual é, Steve? Fala aí! Fala aí, Carter! Fala aí, Carter! Qual é? Qual é a boa? Parceiro, eu gostei daquele livro, li aquele teu livro lá do carro assassino, eu tô afim de fazer um... Tô afim de fazer... levar isso lá de action, dá pra rolar? Pô, meu irmão, pô, com você é tudo da hora, parceiro. Faz aí, faz o seu melhor. E ele realmente fez o melhor, gente. Quem é que não conhece Christine? Tô falando sério. O Plymonton Fury, 1958. A história do jovem Erling Cunningham, que encontrou aquele carro abandonado, comprou o carro do tal do LeBay, né? Comprou o carro dele e não sabia que o carro, ele tinha personalidade própria, ele tinha, sim, ali algo maligno no carro. Era uma mulher, né? Christine. E como mulher, extremamente possessiva e ciumenta. Gente, o livro é maravilhoso, eu já li, se você não leu, eu recomendo que você leia. E o filme é um clássico, virou um cult dos anos 80. Gente, claro, né? Dirigido pelo mestre John Carpenter e baseado num livro de Stephen King, é muito difícil sair uma coisa ruim dali, né, cara? O cara tem que errar muito na mão pra poder fazer uma lambança com a obra do querido Stephen King. Pois é, exatamente, quase que, mais de 40 anos, né? A gente pode falar isso, quase 40 anos depois, O que que acontece? Pois é, nós vamos ser presenteados, saindo pelo selo da Brunhausen e pelo Brian Fuller. Pois é, Brian Fuller, sim, sim, que foi roteirista lá de American Gods, fez outros filmes de ponta, de destaque, foi diretor de outros filmes. Nós vamos ser, sim, premiados por ele, tá? Na direção do remake de Christine, o carro assassino. É, vai sair, gente. O roteiro já tá pronto, segundo o responsável pela Brunhausen, ele recebeu já o roteiro e falou, ó, o roteiro tá pronto, o roteiro tá perfeito, e agora nós vamos iniciar as filmagens. E você que é fã como eu, do sucesso coach de 1983, e aí, tá na hype pra assistir Christine? Ah, deixa eu te falar, não é versão atualizada, não. Eles não vão trazer Christine pros tempos atuais, não. Christine vai se passar ainda em 1980, assim, a época de 80, os anos 80 maravilhosos, os melhores anos das nossas vidas, pois é, o filme vai se passar lá em 80, assim. Mesma coisa, mesma história, tá? Segundo o Brian Fury, ele mesmo falou que ele pretende, sim, manter a raiz que fez do livro de Stephen King um best-seller. Pois é, ele pretende manter as raízes que fizeram o livro de Stephen King um best-seller. Ele vai seguir por ali. Então, nós temos, claro, com a direção dele, que não é um... ele não é pouca coisa, gente. Vem comigo pra vocês a ver só o que o cara fez até hoje. Não tá botando na mão. Pra você que não conhece o Brian Fury, eu vou te explicar o que ele já fez até hoje no cinema. Vem comigo. Ele foi responsável por Hannibal, apareceu em Uggbat na primeira temporada, foi responsável pela segunda temporada como roteirista de American Gods. American Gods, primeira temporada. Star Trek, episódio 1, ele foi roteirista. O cara é bom, é bom. Heroes, Dead Like Me. O cara é bom, irmão. O cara é bom. Então, a gente pode ficar tranquilo que vai sair boa coisa daí. Basta só a gente esperar. E pra você que gostou dessa notícia, tá aqui e assistiu até agora, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, sabe por quê? Porque as notícias vão saindo e eu vou trazendo pra vocês de primeira, gente. É tomar lá da cara, não tem tempo, parceiro. Não tem tempo ruim. Eu tô trazendo pra vocês, mas pra vocês receberem, vocês têm que estar inscritos no canal. Então, se você gostou do vídeo, dá essa moral pro parceiro, vem fazer parte desses loucos que não são poucos, vem fazer parte dessa família Notícia da Telona. Vem comigo. No caminho, eu explico. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.